O que é o diabo? Hoje em dia, o diabo é capaz de toda espécie de truques sujos e malvados E seus filmes estão movimentando as bilheterias por toda parte Principalmente porque as pessoas adoram ficar apavoradas Queima, demônio! Queima! Realmente deve ter havido um grande pacto nesta casa Você quer dizer, entre Deus e o diabo, não é isso? Acredite, André, a vida é sagrada para ele Nunca faria mal a coisa alguma Nem mesmo a uma mosca Está vivo! Está vivo! Estão ouvindo? É a minha criação! Vida! Vida!